Olá, a nossa conversa hoje é com mais um ex-vereador de Jacareí, dessa vez é o Almir Gonçalves que está aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho da nossa contribuição aqui para o Jacareí. Antes de a gente entrar falando da política, do seu mandato de vereador, vamos falar um pouquinho da sua infância. Você nasceu em Jacareí, né? Sim, eu nasci no Jacareí, nasci no bairro do Esperança, hoje é uma região que cresceu muito, mas a época é um bairro ainda em construção, com tantas necessidades quanto os outros aí que quando nascem, né? Mas foi uma infância muito gostosa. Vale a pena rever vários momentos daqueles bons tempos. Os seus pais são do Jacareí também? Sim, meu pai, ele é de Minas, mas veio para Jacareí quando criança, né? Minha mãe de Jacareí e a família toda se constituiu aqui na cidade de Jacareí, propriamente dito na região do Esperança. Você tem muitos irmãos? Tenho três irmãos, né? Hoje, casado pela segunda vez, em segunda união, tenho cinco filhos, do primeiro casamento, e cinco netos também, e a família crescendo. Essa sua família que morou lá no Esperança, né? A década de 60, de 70, como é que era o tipo de educação que seus pais te deram? Uma educação mais liberdade, de poder brincar ou de cobrar a escola? Tinha cobrança da escola, né? Que meus pais sempre foram muito rigorosos com relação aos nossos estudos, embora houvesse grande dificuldade em tudo se comparar com relação a hoje, né? Hoje a escola está perto, quando a escola está longe você tem o transporte, quando você não tem o transporte, você tem o vale-transporte, que vai te levar ao transporte do mesmo jeito, né? Mas na época, a região lá é uma região muito grande, então é em crescimento, muito espaço, né? Muito espaço ocioso, e as nossas brincadeiras, como eram todas as brincadeiras antigamente, de estar na rua mesmo, com liberdade, aquelas brincadeiras sadia, ainda não tínhamos a era da tecnologia, né? Nossa tecnologia era futebol de rua, né? E foi uma infância muito proveitosa. Era uma... o Esperança era um bairro que ficava longe do centro, né? Sim. Acho que vir para o centro era uma viagem, né? Como se fosse... É, a gente avalia essa distância exatamente, né, Rodrigo? Eu, pelo menos, penso assim, quando você tem um bairro distante do centro, e até você se locomover do bairro ao centro, você não tem nada ao entorno, né? Hoje já é diferente, né? Você pega a via... você pega a Lucas Nogueira H6, por exemplo, de Acesso à Esperança, que não tinha quase nada na sua marginal, né? Hoje tem casas, tem comércios, então, assim, à medida em que a população vai se agrupando, né? Vai tomando conta, a impressão que dá é que a distância diminui, né? Mas era uma região considerada muito fora do centro da cidade, com todas as suas dificuldades. Não tínhamos acesso a comércio no bairro, né? Se precisássemos buscar uma farmácia ou um açougue, né, propriamente dito, o açougue mais próximo da região do Esperança era no São João, para ter uma ideia, né? E a farmácia mais próxima era no centro da cidade, né? E hoje não, hoje é uma região que tem seu supermercado, tem os outros comércios, tem farmácias, tem açougues, né? Tem uma facilidade infinita de busca que você não depende extremamente de se locomover do bairro para o centro da cidade para resolver determinadas situações. E os seus pais, eles faziam o quê de profissão? Meu pai sempre foi metalúrgico, né? A minha mãe, durante um bom tempo, foi dona de casa, né? Mas depois começou a trabalhar na indústria também, trabalhou uma época na indústria têxtil, né? Tesselagem Nossa Senhora Aparecida, entre outras. E depois trabalhou numa indústria de óticas que tinha no Esperança também, né? Que hoje não existe mais essa indústria de ótica. Hoje ela está aposentada, meu pai já é falecido, ele faleceu muito novo, né? Hoje eu tenho 54 anos, estou indo para 55 e meu pai morreu nessa idade, para você ter uma ideia, né? Então morreu muito cedo. E minha mãe não, está firme aí e não para de trabalhar, ainda continua cuidando dos filhos, dos netos e dos bisnetos, que não são poucos, né? Família grande. Família grande. E você começa a trabalhar cedo também, irmão? Comecei, comecei a trabalhar com 10 anos na Feira Livre de Jacareí, né? Trabalhei um bom tempo na Feira Livre. Depois da Feira Livre, eu tive a oportunidade ainda na escola, aqui na época a escola oferecia algumas oportunidades vinculadas a empregos, como se fosse o menor aprendiz hoje, né? E na época, então, eram chamados de menor estagiário, né? Hoje não usam mais esse termo. E quem fazia muito isso era o Banco do Brasil, né? Ele selecionava alguns alunos em algumas escolas, né? Os alunos que tivessem mais destaque com relação à nota, comportamento na escola. E eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ser um dos selecionados. Mas, né, eu tive essa oportunidade de estar indo e trabalhar há quatro anos como o menor estagiário no Banco do Brasil. Ah, só a época como feirante era o negócio de acordar muito cedo? É. Você trabalhava em uma barraca da família ou não? Não. Era barraca do seu salvador, final do seu salvador, que já faleceu. Mas, assim, era acordar três horas da manhã porque às quatro e meia a barraca tinha que estar colocada, né? Não era fácil, não. Mas, como nós sempre viemos de família bem humilde, então a necessidade do trabalho sempre foi muito grande, né? E não cruzávamos o braço, vamos para a luta e ajudar dentro de casa. Correr atrás do famoso arrozinho com feijão, né? Depois, o seu interesse pela política, ele começa quando? Anos 80, por aí? É, na verdade, eu vim para a política em 92, quando eu me filiei no PT. Mas já acompanhava antes ou não? Acompanhava, mas era aquele acompanhamento mais à distância, né? Conversávamos sobre políticas, não políticas, assim, só partidárias, mas dentro da escola, com discussão com professores. Na época, nós tínhamos uma matéria, uma disciplina que eu, particularmente, sinto muita falta no dia de hoje, que é o SPB, né? Organização Social e Política do Brasil. Então, acho que essa matéria, ela acaba fazendo com que nós buscássemos um pouco mais de interesse, né? A gente ficava com aquela curiosidade, junto com a necessidade do que nós vivíamos na região. Então, isso vai fazendo com que a gente vai se estimulando a voltar um pouco mais para a política, né? E o convite para ir para o PT, como é que foi? Como é que você deu isso? Porque eu lembro que, principalmente anos 80 e anos 70, o PT era muito ligado à igreja católica, né? Sim. Mas você não aconteceu isso. É, eu sou da igreja católica, mas não estou no PT exatamente por conta dessa ligação. Na verdade, como eu trabalhava no Banco do Brasil, o Marco Aurélio também funcionava no Banco do Brasil, então nós já tínhamos aquela amizade bancária, né? E aí, a ida dele para o PT e a eleição dele como vereador fez com que nós estivéssemos mais perto e acompanhássemos mais de perto essa situação política da cidade, né? E isso acabou fazendo com que houvesse um pouco mais de interesse, né? Então, já filiado ao partido, da gente galgar aí uma função dentro do Legislativo. Então, você se filia em 92, que está fazendo 30 anos agora, né? Mas não se candidata ainda em 92? Não, não. Na minha filiação, eu apenas trabalhei junto com a campanha do Marco Aurélio, né? Para poder ajudar nessa eleição. Aí, em 90... O candidato a prefeito foi o Walter de Souza, né? Isso, isso. Aí, no ano de 96, que foi a minha primeira candidatura, né? E o que você lembra dessa primeira campanha em 96? Você sair para a rua para pedir voto? Como é que foi isso aí? Bom, Rodrigo, é muito interessante essa vinda minha em busca desse pleito para vereador, porque nesse período até então, eu já estava casado e já tinha três filhos. O meu terceiro filho, ele nasceu com uma deficiência, né? E essa deficiência, somada com a falta de acessibilidades, com a falta de serviços voltados para o tratamento dele, é que me fortaleceu a me candidatar para tentar, pelo menos, buscar algo mais confortável, não só para ele, enquanto pessoa com deficiência, mas para as outras pessoas que encontram vários obstáculos na cidade e que não tinha até então quem brigasse por essa causa, né? Então, foi isso que mais me motivou, né? E aí, me candidatei em 96, né? E ficamos por apenas 28 votos, tá? Então, foi uma campanha bem simples, uma campanha de pé no chão, de bater na porta, de pedir o voto mesmo, né? Mas, assim, que quase que nós chegamos. Então, daí para frente, nós alimentamos um pouquinho mais essa vontade, buscamos um pouquinho mais de força para, na próxima legislação, conseguir sair e emplacar, né? Foi em 96 que foi a primeira com 13 vereadores, né? Isso. Que antes era 88 e 92, eram 19. Isso, aí baixou para 3. Se tivesse sido 19, você teria entrado. Teria entrado por 28 votos, né? É uma margem muito pequena, né? Embora um voto te deixa fora da legislatura, né? Mas quando você pensa, assim, que você ficou fora por 28 votos, você fica imaginando, na casa de quem que eu não bati para pedir o voto, entendeu? Mas acho que não era o momento, eu acredito muito nisso também, né? Tudo tem o tempo certo. Tudo tem o tempo certo. O PT elegeu, naquela eleição em 96, o Diogo, José Carlos Diogo, o Marino, e o Marco Aurélio e o José Siqueira de Faria. E o Faria, isso. Foram 4, né? 4 vereadores. Acho que foi a primeira vez que o PT elegeu 4 vereadores, né? Foi. Estava em ascendência nesse período, né? Estava em ascendência. Começou com o Vicente Costa, lá atrás, né? Foi o primeiro. Teve o Valmir ainda, antes que era do PT. É, o Vicente foi em 82, né? Depois em 88 foi o Itamar, com o Walter de Souza. Isso. 92 foi o Valmir, aí com o PT já. Isso. Aí em 96 foi essa leva aí, de 4 vereadores. É, daí vieram 4 vereadores. Aí deu um crescimento. Aí pra, nessa campanha de 96, quando aí o Marco Aurélio foi o candidato à reeleição de vereador também, e o candidato ao PT era a Judite, né? Isso. Em 96. Como é que foi a campanha? Porque a Judite, acho que foi em segundo ou terceiro lugar pra prefeito, não foi? Se eu não me engano, acho que foi em segundo. Segundo lugar, né? Como é que foi pra vocês, do grupo do PT, essa estrutura, né? De quase chegar lá de eleger uma prefeita, né? Uma prefeita mulher, a Ângela Godagnin tinha sido eleita, São José. Como é que foi pra vocês esse sentimento aí? Olha, a princípio, fazendo essa projeção, né? De um vereador sempre, de repente, vira 4, né? Então aí você já começa a observar que já há um crescimento, já havia uma expectativa de mudança no município com relação a governantes da cidade, né? E aí a gente acaba ficando em segundo, se não me engano, em segundo ou terceiro e quase que chega lá. E aí a gente consegue perceber que a população tá querendo essa mudança, né? E a gente não pode descartar que Jacareí é uma cidade muito antiga, muito conservadora, né? E todo mundo, quando se trata de mudança, nós como tratamos de mudança pra gente, a gente já tem uma certa reação, muda no mundo, né? Exato, existe a resistência, né? Mas daí já dava pra perceber essa expectativa de fazer 4 e, de repente, fazer um trabalho legal com os 4, pensando numa virada, na virada de século, uma virada de mudanças de pensamentos, que foi o que aconteceu, né? E aí nós tivemos a oportunidade de, nessa mudança, de estar elegendo o Marco Aurélio, de eu ser eleito nesse período também, né? É, e a Judite, só pra relembrar, ela esteve aqui num programa, faz alguns anos, e ela falou da tragédia, né? Que ela perdeu o filho no meio da campanha, né? Sim, sim. É um período que você... Um período de campanha é um período que você tá 24 horas na campanha, né? E, de repente, acontece de ter... De se perder um filho, muda tudo a pessoa, né? Você tem que continuar a sua campanha, mas já não é mais a mesma coisa, né? Porque não é qualquer perda que você teve, né? Então, isso mexe com a estrutura emocional da pessoa. E ela foi uma guerreira, porque ela, com tudo isso, nós todo mundo junto dando apoio, ela, firme e forte, continuamos a buscar a intenção dos votos, né? Infelizmente, aquele período não deu. Mas, assim, não é fácil você se preparar, tem um objetivo, de repente, no meio do caminho acontecem as coisas que te atrapalham, e você precisa rever uma série de fatores. Aí, é ser forte, poderos na frente e caminhar. Continuado. Continuado. Vamos fazer, então, nosso primeiro intervalo aqui. O Gênesia Destaque volta daqui a pouco. Até já. O Gênesia Destaque volta daqui a pouco.